O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê a cobrança em uma só vez do ICMS sobre os combustíveis, inclusive os importados. Atualmente, as alíquotas são diferentes nos estados e no Distrito Federal e o percentual incide sobre o preço final ao consumidor. Agora, a alíquota do imposto vai incidir sobre o litro do combustível, que vai incidir sobre o litro do combustível será fixa por volume comercializado. E única para cada tipo de combustível em todo o país. A nova lei ainda reduz a zero, até dezembro de 2022, as alíquotas de PIS-PASEP e da COFINS sobre os combustíveis. Segundo o governo, as medidas vão ajudar a enfrentar o aumento do preço do petróleo no mercado internacional.